Boa tarde, 13 horas pelo horário de Brasília, o presidente americano Donald Trump vai falar a qualquer momento sobre o ataque ao Irã, do Irã a duas bases militares no Iraque ontem à noite. Ontem Trump se limitou a dizer pelas redes sociais que estava tudo bem e que faria um pronunciamento hoje. A guarda revolucionária do Irã fala em 80 militares americanos mortos, a informação é negada pelo governo americano, os ataques do Irã entre ontem e hoje são uma resposta à morte do general Kassem Suleimani, assassinado numa operação militar dos Estados Unidos. O governo americano acusa Suleimani de terrorismo. A gente pode voltar a qualquer momento e a cobertura completa você acompanha no Jornal Hoje, logo depois do Globo Esporte.